Programa Bate-Papo na Siri, essa live dessa noite estaremos aí recebendo o nosso amigo, irmão, o Elber Santos, o Vinho de Vavazinho, como tema Educação e Esporte. E desde já agradeço a presença de todos vocês internautas e peço a vocês que compartilhem a live, façam seus questionamentos e estamos aí para bater o nosso papo dessa noite. A sua noite começa aqui, não é, Johnny Costa? Então, uma ótima noite para Johnny, uma ótima noite para o Elber Santos, o Vinho de Vavazinho. Boa noite, boa noite, Johnny. Boa noite, Vinho. Mais uma vez, estamos aqui, eu gosto quando vocês falam que é um bate-papo, né? Mas é um bate-papo mesmo, né? E é um reencontro, né? É um reencontro. Ah, é verdade, é verdade. Tem gente que sumiu e apareceu na semana passada como alemão, depois de 20 anos, né? Isso é importante para a gente estar aqui. E hoje vamos dar continuidade, na verdade, do que a gente discutiu na semana passada, sobre essa relação da educação e o esporte, né? Trazer alguns elementos aqui, algumas propostas, algumas ideias, inclusive. É isso aí. É bom, viu, Vinho? É bom porque recrudesce o esporte, né? Às vezes o pessoal sabe que é importante o esporte, o lazer para uma população como em Pirá. É uma população que é tão carente, né? Que a gente usa o esporte como maneira educativa, com forma pedagógica. E o futebol, principalmente, é tão abrangente em todas as áreas possíveis desse mundo afora. E aqui em Pirá precisa ser preservado, precisa ser fomentado. E é para isso que a gente está aqui hoje, não é? Todo, de segunda a sexta, a gente tem uma live, viu? Todos os assuntos são interessantes. Todos os assuntos, não é? Mas predomina o fundamento, a educação, né? Então, portanto, é uma live especial hoje, principalmente para quem é esportista, para quem nunca mais foi ao estádio, nunca mais bateu aquele bombaba, que está preocupado com as suas crianças, que estão também na escolha de futebol, para quem sonha com uma em Pirá melhor e mais esportiva e mais pacífica para todo mundo, não é, Vinho? É verdade, é verdade. Aproveito, inclusive, para parabenizar o Ipiracite por essa diversidade de temáticas que está sendo abordado, vários profissionais de várias áreas. E isso tem, como diz na linguagem hoje, deixado o Ipiracite estourado aí nas redes sociais, né? Isso é importante. É importante quando você traz essa questão da educação com o esporte, que é uma temática de extrema importância. Espero que a gente vá, inclusive, lá na frente retomar isso aqui o tempo inteiro. porque, só enfatizando, a gente iniciou na semana passada falando que a questão da educação e o esporte não se trata apenas de uma aula de educação física. É uma coisa, é um projeto, é uma ideia muito maior, né? Porque a questão do esporte, ela está aliada ao processo educativo, porque ela trabalha tanto os cuidados físicos, da saúde, mas também um grande instrumento de inclusão social. E isso a gente não pode deixar de compreender o esporte enquanto elemento de inclusão social. Mas como assim, né? Inclusão social. Quando ele proporciona preencher os espaços vazios na vida das crianças, jovens e adolescentes, por si só, apenas por si só, já está criando as condições para que esses jovens, crianças e adolescentes não, não gosto de falar muito essa palavra não, mas não desvie o caminho ou não vá para outros caminhos, né? Que não seja do cuidado de si, da sua saúde, da sua mente, da sua formação, dos seus estudos. E um detalhe, um detalhe super importante é o seguinte, toda vez que você se exercita, ao invés de o corpo ficar cansado, eu estou falando de uma educação física, ele fica mais ativo. Estudos já se mostram na área da educação física, na área da educação especificamente, de que quanto mais a pessoa se esforça, ele faz exercícios físicos, ajuda inclusive no desenvolvimento mental, porque a mente fica mais, eu não vou dizer agitada, ela fica mais efervescente, portanto, te dá condições melhores físicas e psicológicas para um processo de estudo, por exemplo, de refletir, de ouvir uma boa música. O efeito é exatamente ao contrário do ponto de vista positivo e não negativo. Não cansa, estimula. É o maior estimulante que tem exatamente a prática do esporte. Jorge? Pois é, Johnny Costa, estamos aí com o Alves Santos, ele que também é pedagogo, mestre em educação, e estamos falando, também produtor cultural, e estamos falando aqui essa noite com o tema educação e esporte. E desde já vamos dar aqui o nosso boa noite a Juscelia Almeida, Anselmo Magalhães, Fábio Santos Macedo, Daiane Almeida, Vitor Marinho, Cafezinho, graças, graças, graças a Gal, Irã Rosário, Lúcia Brandão, uma boa noite a todos vocês, e desde já peço a vocês que se tiver algum questionamento que vocês enviem aí para a gente fazer esse debate, que é essencial para todos nós, né? E convidem também os seus amigos, seus irmãos, aos familiares, todo mundo, né, Johnny? Compartilhando para que a informação chegue para todos, né? É verdade. Olha o Vitor Café aí, ó, técnico, professor, está aí à disposição, vai colaborar com a gente. Irã Rosário também, das antigas, viu, seu Binhú, Irã Rosário também, boa noite, também chegando aí, a Marina, boa noite, Tiago Sintra também, muito boa noite, gente, esse é o Papo na Siri, hoje com o Elber, estamos falando hoje de esporte. O Elber, como é que a gente faz então para resgatar isso? O esporte amador, o que que faz? Tem algum caminho para isso ou não, tá? Tem como assim a gente... Porque o grande problema, às vezes, é o aporte financeiro, entendeu, Binhú? Para isso, para que se vá mobilizar o esporte, não é? Você já pensou nisso? Já. A princípio, eu gostaria de parabenizar a todos aí que estão participando. Aumentou a minha responsabilidade de hoje, né, porque tem autoridades aí do esporte. Pois é. O nosso amigo Cafézinho, nosso amigo Irã, não é? São autoridades do esporte, né? Irã fez parte de toda uma geração onde o esporte de Pirá era inaltecido, e a gente falou isso semana passada. Jones, tem sim, tem sim, e o melhor de tudo é que é barato, é barato. Eu gostaria de aproveitar, eu preparei um slide aqui para trazer, eu queria que eu enviei para a Jorge aí, eu queria que ele colocasse aí. O senhor é assim, eu já vou colocar já. Na verdade, é o seguinte, existem algumas propostas, algumas ideias, uma é do âmbito mais nacional, eu estou falando do aspecto de financiamento do esporte amador, respondendo ao seu questionamento. E uma das propostas que eu coloco é em relação à Caixa Econômica Federal, tá aí. Eu boto a Caixa enquanto estimulador, o propulsor do esporte amador. A gente sabe que a Caixa Econômica financia times de futebol, Brasil afora, os grandes times, chamados Série A, né? E a ideia é o seguinte, o patrocínio da Caixa para esses times de futebol seja dividido com o esporte amador das cidades. Por exemplo, a Caixa Econômica de Ipirá, ela atende quantas cidades aí? Se for Ipirá, Baixa Grande, Pintadas, Serra Preta, por exemplo, que o valor destinado a patrocínio de times de futebol, por exemplo, vou fazer esse recorte aqui com o time de futebol, que esses valores, ao invés de ser todos direcionados aos grandes times que têm outras fontes de financiamento, sejam destinados aos times de futebol, aos projetos, às escolinhas de futebol, né? Pública e privada, nessas cidades. Ipirá, Baixa Grande, Pintadas. Essa é uma forma. Segundo, o percentual das loterias destinado ao esporte que seja voltado para o esporte amador de cada município. A mesma coisa. Praticamente todos os municípios do país têm sua casa lotérica. Existe um percentual dos jogos que são destinados para o esporte. Só que esse esporte está indo somente para um profissional. Então, uma forma de você entender o esporte, não só como a produção dos grandes atletas que vai estourar, vão ficar milionários e tudo mais, não é isso. O esporte é muito maior do que isso. porque ele desrespeita a qualidade de vida das pessoas. E isso, o poder público precisa se organizar para financiar. O financiamento do esporte amador pode vir, uma das ideias disso aí. Depois, Jorge, eu pedi para você botar o outro slide. Isso é no âmbito, eu estou falando no âmbito nacional. Isso, exatamente. A ABB, vamos falar agora do centro da nossa realidade de Ipirá. A ABB, que foi um grande espaço de esporte, de lazer, embora restrito na época, porque se tinha uma mensalidade, nem todos podiam pagar, se dizia até que era um espaço mais elitizado, que era mesmo, não é? Porque nem todo mundo tem condição de pagar uma mensalidade. Acontece que hoje, a ABB, para quem não conhece, é a Associação Atlética Banco do Brasil. A nossa ABB de Ipirá está completamente abandonada. A piscina foi enterrada, está completamente abandonada. Aquele espaço precisa, urgente, que o poder público chame a Associação Responsável para uma grande conversa. Precisa ser transformada, e essa é a ideia, num centro esportivo de Ipirá, com várias modalidades, fazendo uma parceria entre o esporte e as escolas, promovendo, assim, a educação integral. O menino estuda na escola formal de manhã, de tarde, ele vai escolher uma modalidade para ele fazer a sua atividade física. E vice-versa, quem estuda à tarde, de manhã também vai fazer. Ou seja, a ABB, hoje, que já esteve distante da cidade, hoje está localizada em uma região muito boa, está dentro da cidade. Podemos fazer parcerias aí. Ontem, por exemplo, o Eduardo falava da questão do transporte. Fazer uma parceria da escola, contratar um ônibus exclusivo com ar-condicionado, somente só para fazer o traslado das crianças, jovens, das escolas, para a ABB. Isso é importante. Então, assim, nós temos como fazer. E a minha preocupação, a minha preocupação, Jones e Jorge, é de que algum empresário que não tenha responsabilidade nenhuma com a cidade possa comprar um espaço como a ABB e transformar aquilo ali em uma coisa sem nenhum sentido. Ou seja, ainda há tempo de conversa, ou faz uma parceria público-privada com a associação, ou se a associação tiver à venda o terreno, que se adquira, o município de Ipirá adquira, porque os resultados são muito melhores. Eu não tenho nem dúvida disso. É por aí. Ipirá foi abandonado nos últimos 20 anos, deixaram o esporte de lado. O Júnior também vai participar conosco. Vinho, tá? E também o Manuel Neto. E o Manuel, um abraço para você. Rafael Teixeira também. Entrou agora também a Nelson Rodrigues também. Um abraço a todos vocês. Vocês podem participar, trazer colaborações para a gente, né? E antes aqui, Binho, que tínhamos futebol, vôlei, tínhamos basquete, handball, e todos eram uma referência na região, em jogos intermunicipais. Que beleza, né? É pensando nisso. Agora, Binho, às vezes eu acho que abandono, não é porque muitas vezes o gestor não vê o benefício disso. Entendeu? Ele acha que investiu hoje, amanhã ele tem que estar colhendo os frutos. Como é que é isso aí, então? Nós temos uma sociedade que tem alimentado uma ideia não muito saudável, que é o imediatismo. Eu quero tudo aqui e agora. Então, ninguém quer plantar coco, porque coco leva anos para nascer, para se cuidar, para começar a dar seus frutos. Quer alguma coisa que dê um resultado imediato. E isso foi transplantado para as restrições públicas, isso está sendo transplantado pelo cotidiano. Veja, todas as vacinas de doenças, elas levam, em média, um ano e meio, dois anos, às vezes dez anos, para ficar pronto. Porque existe responsabilidade ética no meio científico. Quando isso... Aí você vê, no momento de pandemia que nós estamos vivendo, tem gente que está desesperada, que quer que um médico chegue ali e encontre logo a vacina e saia todo mundo tomando. Não é assim. A vida não é filme. Não é filme. E isso se transplantou para as restrições públicas, como eu estava dizendo, no campo do esporte. Essa ideia de que todo jogador de futebol vai chegar no mesmo nível de fama, de conhecimento e de dinheiro que o Messi, o Ronaldinho e tantos outros estrelas. Isso é um grande equívoco e isso não deve ser implementado na cabeça das nossas crianças, dos nossos jovens. O esporte, como eu disse, ele é muito maior. O Irã diz aí, com autoridade que é dele, porque ele vivenciou isso, nós tínhamos a imperar modalidades de esportes as mais variadas possíveis. E disputávamos torneios regionais, mas aquilo movimentava a cidade e que gera economia, que eu vou falar isso mais lá na frente. Mas de uma forma que o quê? Você reduzia o número de crianças e jovens relacionados a drogas, relacionados a todo tipo de delinquência, porque o esporte preenchia aquele espaço. E essa é uma das funções do esporte. Do esporte como um todo, não estou falando só do futebol, do handebol, do baleado, do vôlei, do basquete, tudo isso, você estabelecer políticas públicas que desenvolvam ou que criam as condições para que os jovens participem mais e muito mais ainda dessas modalidades esportivas. Pois é. Estamos aí com o Helber Santos, o Binho de Vamazinho. E essa noite estamos aí com muita gente, viu, Johnny? Participando aí, muita gente fazendo suas afirmativas, seus questionamentos. dá um boa noite aqui para o Thiago Sintra, Romilson Moreira, Marina Sodré, João Ferreira, Giovanni Silva, o Messi, José Carlos Oliveira, o Irã, né? Irã e o Geninho. Geninho está tirando onda aqui comigo, viu? Estava dizendo que vinha o teu sorte de não herdar a minha careca. Rapaz, se você soubesse... Se você soubesse o quanto eu economizo em não cortar cabelo, e o Messi fala aqui que, primeiro, que não existe um calendário esportivo. Existe um calendário para futebol e adultos, para adultos. A Nelci manda um abraço para a Kizze, e o João Ferreira pergunta, a Binho, você é leônico? E você foi aluno de Manevei? E o Vitor Hugo Café, ele fala assim, a educação física escolar foi abandonada, infelizmente, né? Então, realmente, né? A educação, o esporte de pirar, infelizmente, é voltado para... para o futebol, até parece que só existe futebol. Eu gosto de futebol, mas não é por isso que eu vou desfazer dos outros esportes, né? Então, realmente, naquela década, na década de 80, tinha aquelas modalidades que Irã falou aqui. E por que essas modalidades é tão... é desacreditada, o Elba? Você tem alguma visão em relação a esse sistema? Porque sempre dá ênfase no futebol, ou será que é porque o Brasil é considerado o país do futebol? Um abraço aí para a Marina, que está aí, minha amiga. Rafael, que tem feito também umas lives super interessantes, que eu tenho acompanhado. Juntando essas duas questões aí de Messi com... não foi nem a pergunta, mas a colocação de café, né? Na verdade, o que é que acontece? A gente, vivendo nessa... nesse momento do imediatismo, né? Da busca do resultado imediato. E por isso, o Brasil tem uma característica que não é interessante. Espera algum atleta se despontar ou ganhar um prêmio olímpico, ser campeão de algum torneio internacional, pan-americano e tudo mais. só a partir daí dizer, bom, agora vamos jogar vôlei, agora vamos jogar basquete, agora vamos handebol. Então, assim, essa visão estreita que não tem uma política pública, volto a dizer e bato nessa tecla. Uma cidade do interior, eu estou falando de Ipirá especificamente, mas isso é qualquer cidade do interior, precisa necessário, obrigatoriamente, ter uma política pública de esporte. Dentro desta política é que você tem um calendário como o mestre trouxe aí. O que é uma política pública? São ações organizadas, orquestradas com ou sob o olhar da Câmara de Vereadores que tenha o seu condão, ou tenha a sua importância enorme de fazer com que essas políticas aconteçam permanentemente e não apenas de uma gestão. Políticas públicas não quer dizer política de governo. Olha a diferença. Uma política de governo é da gestão, diz respeito a uma gestão específica. Mas uma política pública do município ela é permanente. Então, se o município cria uma política pública, como eu disse aqui agora há pouco, citei apenas um exemplo, que é a transformação da ABB num centro esportivo de Ipirá, numa parceria com todas as escolas da sede, a princípio, para a gente transformar todas as escolas em ensino integral. De manhã na escola, normal, à tarde, fazendo uma modalidade de esporte. Estuda à tarde, faz o vice-versa. De manhã o esporte à tarde vai para a escola num processo casado, dentro de um planejamento, não é aleatório. Isso é uma das funções. Então, o esporte, enquanto propulsor desse desenvolvimento, é nesse sentido, que precisa ter uma política pública para a gente não estar atuando apenas no imediatismo e enfatizando as várias modalidades de esporte. muito bem. Olha só, já, inclusive, corroborando com a sua ideia, o Genivaldo Macedo, ele disse, muito bom raciocínio, quem sabe não podemos manter aluno em tempo integral, esporte, lazer e sala de aula iria se tornar menos monótono. Olha aí, Nelson Rodrigues, manda um abraço para a Kiz, estive com ela no mês passado. O Nelson está mandando um abraço para a Kiz. Um abraço mandado, né? Tiago Sintra, infelizmente, realmente o poder público se humilha da nossa cidade é voltado a Grupo A, Grupo C, Grupo D, E, Z. E isso tudo, o resto foi claramente esquecido. Nossa cidade precisa de clubes de recriação para nossos jovens, nossa cidade, para nossos jovens, aí ele diz aqui que para nossos jovens nossa cidade precisa avançar. Marina também, temos excelentes atletas, capoeiristas, o pessoal do jiu-jitsu, Karate também e ela diz, no entanto, ela não percebe incentivo desses esportes em nosso município. O Romilson, Romilson Moreira, boa noite, Romilson. Binho, Romilson, abraço a todos da rádio, pronto, está aí, um grande abraço, né? Olha o Ferreira aqui, Binho. O esporte ajuda a educar, com certeza, né, Binho? E como ajuda, né? José Carlos Oliveira também ligado. Hoje é dia de lembrar do saudoso Vavazinho. Está aí, os dois aí lembrando, está aí, né? Agora, Binho, antes de ir para a outra colocação aqui interessante, de Irã, não é? Que ele disse que o último gestor de Pirá, que investiu muito forte em todas as modalidades de esporte em Pirá, foi Roberto Sintra, não querendo entrar em política. Está certo, Binho. Agora, uma coisa, Binho, você não acha que o esporte, ele deveria ser mais visto? Assim, o jogador tem necessidade de ser visto, sabe? De ser valorizado? Porque tudo isso requer que o esportista seja valorizado. Então, precisa ser visto, é preciso que ele seja valorizado pela própria comunidade, não é? Eu acho interessante isso. É, sim. Estou vendo aqui várias, várias colocações. mas eu acho que foi João Carlos Oliveira, se não me falha a memória. Oliveira. Ele falou que esporte ajuda na educação, não é isso? Acho que foi isso. O esporte é a própria educação. João Ferreira. João Ferreira, não é? Isso. João, o esporte é a própria educação. Através do esporte, você consegue, inclusive, ensinar de forma, lúdica, didática e pedagógica às crianças, jovens, adolescentes, o que são regras, respeitar as regras dos esportes, que, por conseguinte, vai ter que respeitar as regras sociais. Ninguém vive num estado de anarquia. Anarquia, não no sentido de bagunça. Anarquia é quando a gente está num estágio tão elevado de pensamento, de comportamento também, que não precisa do estado para estar regulando nossas vidas. Nós estamos distantes disso. Nós estamos num estado democrático de direito que precisa de regras e essas regras precisam ser respeitadas. As instituições precisam ser respeitadas. Portanto, o esporte vem com esse condão, com essa função também que ele ensina às crianças. Johnny, faz a pergunta. A questão da visibilidade. obviamente que precisa ter visibilidade e aí eu entro numa discussão que a gente precisa entender que é o esporte amador é diferente do profissional. Não dá para você participar do esporte amador com a cabeça no profissional. porque são várias, inúmeras diferenças que existem. Mas o esporte amador precisa e deve ser valorizado tanto quanto. A gente começar pela questão do aporte financeiro para criar as condições. Qual é o clube de Pirá que tem um CT? Não tem. Não existe. Então, só nesse início, qual é o clube de Pirá que tem um departamento médico? Então, a gente precisa se organizar nesse sentido. Eu vou até pedir a Jorge que coloque aí um slide depois da... Tem uma foto, depois da foto... Ah, tem a foto. Essa foto. A gente vai voltar para ela. Passe ela aí um pouco. Então, vai ser esse slide? Isso, exatamente. Exatamente. Então, vejam, analisem comigo aí, internautas. TVE. A TVE é a TV pública da Bahia, não é? E é a TV que investe e valoriza o esporte amador. O que é que acontece? A gente precisa se organizar. Quando eu falo de novo sobre a questão da política pública, ela envolve várias, vários elementos, várias ações dentro dessa política. uma delas é a cidade de Pirá, que já tem o sinal digital da TVE. Inclusive, infelizmente, tem uma lembrança muito dolorosa para todos nós de Pirá, porque foi no dia da inauguração do sinal digital em Pirá que nosso amigo Aníbal veio a falecer. Ele saiu da inauguração, foi para a Feira de Santana e aconteceu um fatídico acidente. Pois bem, a TVE ela investe e ela valoriza o esporte amador. Ela transmite jogos, ela transmite jogos do Intermunicipal, campeonatos de basquete, campeonatos de vôlei, amador. Ou seja, ela cria as condições, é uma TV pública nossa que cria as condições para incentivar, para fazer com que o atleta, Johnny, lhe respondendo bem objetivamente, o atleta amador, ele apareça, a família dele precisa ver o trabalho dele, se alegrar com aquilo ali e isso é importante. Uma outra coisa é, se a gente fizer dentro de uma política pública, juntar escola, liga desportiva, escolinhas de futebol, os times, seja de futebol, de handebol, e aí incluindo, obviamente, feminino e masculino, todas as modalidades, todas tem que ter feminino e masculino, o comércio, não é? A gente fala do comércio, a gente fala, se a gente se estrutura coletivamente para incentivar que todos assistam a programação da TVE, valorizando o esporte amador e a cidade. Então, vejam só, olha que coisa interessante, a cidade se organiza para valorizar uma TV pública, que não é TV de governo nenhum, é TV do Estado, entra governo, sai governo, ela vai estar aí, então a cidade se organiza para valorizar. A TVE, ela já valoriza o esporte amador, é uma forma recíproca, quando eu coloco aí comércio, por exemplo, que ela pode incentivar as pessoas a assistirem a programação da TVE. Eu estou falando do esporte amador, mas a TVE, acho que a gente poderia deixar ela ligada lá o dia inteiro, que a programação é genial para criança, para tudo, 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 tudo. Nos escritórios, nos consultórios médicos, ao invés de estar passando o tempo inteiro aqueles mesmos programas, dos canais que não têm muita relação com o esporte amador, não apresenta nada. tem TVs aí que só vai transmitir o campeonato intermunicipal a final, somente a final, quando faz todos os cálculos e vê que vai ter muita audiência. Não estou discriminando, porque essas redes privadas funcionam na questão econômica. Eu só estou dizendo que nós temos uma TV pública que valoriza diariamente, diariamente, a gente precisa dar esse retorno e valorizar o que é nosso, fazendo com que todos assistam a programação da TVE, vendo os nossos desportistas amadores por toda a Bahia, fazendo trocas, fazendo um diálogo permanente, isso é que é importante. Johnny Costa. Pois é, concordo também, aliás, são nossos esportistas sendo vistos e quem não gosta, até a família, os colegas, isso é bom porque motiva, na verdade, 15 está conosco, o Gilmar Cigano já chegou por aqui, Fran Basto também está curtindo, Marina Sodré, nossa amiga, ela diz aqui, manda um abraço para a turma do Baleado, Silvinho, das amigas, tem o Baleado também, não esqueça não, um grupo de mulheres que amam e praticam esse esporte, está aí o futebol feminino, não é, que deveria ser mais comentado na cidade, não só o Baleado, mas o futebol feminino também, não é, isso é necessário, como é que você vê essa ideia da participação da mulher nisso tudo, no esporte? Pronto, está aí. Ah, essa é uma das coisas mais interessantes, esse pessoal que está hoje praticando o Baleado, na verdade, já é uma geração, tem muitas delas aí, que já praticaram lá atrás, e por iniciativa própria delas, não é, se organizaram, estão retomando isso, ou seja, veja como o esporte lá atrás, ele cria memórias, ele cria uma história, elas se organizaram a partir da memória delas, lá atrás, porque eram referências, sempre jogaram essas meninas aí, então se organizaram, e é preciso sim incentivar o, como eu disse aqui, todo time de futebol, por exemplo, do campeonato de Piraense, deveria ter também um time feminino, na abertura do, todo dia de jogos, do campeonato de Piraense, deveria ter o campeonato de Piraense feminino, então um jogo antes feminino, e depois o jogo, como se chama, o jogo masculino, não é, é uma forma de incentivar cada clube a desenvolver, mas para isso precisa ter uma política pública do município que dê suporte, condições mínimas, minas, para que isso aconteça, mas eu falo também do Karatê, eu falo também da Capoeira, aliás, merece uma página aí, a Capoeira, dentro de Pira, que foi, as referências que eu tenho que chegou a Capoeira de Pira, o Mestre Pastel, Nego Zunga, não sei se vocês se lembram, o Gordo, São Preco, Dai, que hoje é, eu não sei se ele é pastor, mas ele é evangélico, Dai, que é pedreiro, são figuras que iniciaram o processo de Capoeira dentro de Pira, e naquela época já se tinha, assim, algumas meninas que participavam de forma não excludente, porque o Mestre Pastel merece todo o nosso respeito, que ele vem desenvolvendo esse trabalho há décadas, se não for o precursor, é um dos precursores da Capoeira dentro de Pira, e permanece até hoje, então todas as modalidades de esporte, e um detalhe, para os homens que se acham machão, o baleado também era jogado por meninos, eu particularmente já joguei também, não tem problema nenhum, né, isso é uma grande bobagem, o esporte não tem sexo, portanto, Karatê, Capoeira, baleado, futebol, handebol, todos eles precisam ter suas modalidades feminina e masculina, que é uma forma de incentivar o esporte feminino na cidade, volto a dizer, uma política pública que incentive o esporte como um todo, e que envolva homens, mulheres, crianças, jovens, adultos e a terceira idade também. Estamos aí com o Helmer Santos, o Binho de Vavazinho, e essa noite aí muita gente participando, mandar um grande boa noite aí para a Cristina Vilarino, falou aqui, professor Binho, que show, Valmir Oliveira sempre está atuante aqui também no Ipiracinti, boa noite, o Jota Oliveira, ele falou aqui de um negócio interessante, Jota, ele disse aqui que temos que valorizar e incentivar a corrida de argolinha, esporte muito popular na zona rural do nosso município. E o Francisco Juliano, ele diz aqui também que com recursos de prefeituras do porte de Ipirá, eu como, não são abundantes, e isso é um fato, já que as fontes de receita são poucas, já pensou em fazer parceria com o comércio e criar mecanismo de captação com até uma lei de incentivo ao setor? Mas antes de você responder aí, eu tenho um questionamento aqui também do nosso amigo, deixa eu ir buscar aqui, Vinícius Conserva, ele diz assim, boa noite, cheguei atrasado e não sei se já foi comentado, mas gostaria de saber se o modelo das ligas universitárias e bolsas esportivas no ensino superior dos Estados Unidos serve de inspiração para você, Guilherme, se sim, como aplicar na esfera municipal? Vamos lá, deixa eu organizar a minha cabeça aqui. Primeiro, agradecer aí a participação de Cristina Vilarino, uma grande amiga que eu tenho, incentivadora dos nossos projetos e tudo mais. E Jota, Jota, meu amigo, um grande abraço para você. Você traz uma coisa que eu falei na semana passada, que um dos esportes que nós temos em Pirá e que tem se perdido completamente é exatamente da argolinha. É um grande esporte. Outro dia, nosso amigo Verlando da Flor Serena postou um vídeo em uma região aí de Pirá que ainda estava se praticando, mas de forma muito pequena. Isso precisa incentivar. É um dos esportes mais característicos da nossa terra. Argolinha, você não vai ver nas Olimpíadas, você não vai ver em grandes espaços. Veja como é uma coisa nossa e como é nosso precisa ser incentivado o tempo inteiro. E falar em incentivo, nosso amigo Franz, ele traz essa questão de criação de receitas para fomentar uma política pública de esporte numa cidade como Ipirá. Perfeito. Eu disse aqui da ideia do âmbito federal, mas voltando para a coisa mais local, é possível se em França se criar uma política pública, por exemplo, de incentivos fiscais aos pequenos, micros e médios e grandes empresários no âmbito da cidade, que eles tenham incentivos fiscais e isso seja convertido dentro de uma política pública planejada no município. É uma forma de motivar, uma forma de incentivar o esporte dentro do município. é uma das formas. Existem outras onde você envolve as próprias pessoas do tipo, você faz uma programação anual onde o mês de janeiro, vou só aleatoriamente, o mês de janeiro será o mês do esporte de Ipirá. Nesse mês, nós vamos fazer uma campanha tipo essa do Criança Esperança onde cada indivíduo pode doar R$10, R$5, R$20, e esse montante, ou seja, a cidade participando ativamente, pode ser convertido exatamente também no próprio esporte, dentro dessa política pública. O Vinícius Conservas, ele fala, ele traz aí se o modelo americano das universidades voltado ao esporte, se é uma fonte de inspiração para mim, se tem uma das coisas que os Estados Unidos nos ensinam, é isso, é uma fonte riquíssima. Nós não temos universidade em Ipirá, mas nós temos o ensino médio. Poderia sim, dentro, inclusive, Vinícius, desta política pública que eu estou batendo muito nessa tecla e com criação de recursos para ter sustentabilidade essa política, política pública de esporte, criar bolsas de incentivo para o aluno do ensino médio na prática do esporte. Aí você já tem até um olhar mais de incentivo para ele ir para os caminhos da profissionalização. Então, o modelo americano é preciso sim ser estudado de ter como referência e fazer as nossas adaptações dentro do âmbito da cidade de Ipirá. Johnny Costa. Muito bem. Muito bem. Estamos nesse papo sobre esporte com o Elber Santos, Binho de Valvazinho. No papo na série de hoje, muitos participantes aqui, Binho. Gilmar Cigano, ele diz, a educação sempre esteve, Binho, casada com esporte, desde a Grécia Antiga até os dias atuais. Essa estrutura sempre deu certo. Lembramos que a Grécia era um berço da cultura e do conhecimento que estudamos hoje. Olha só. E o Messi participa novamente também. Infelizmente, Binho, o poder público tem um esporte com um gasto e não com um investimento. Esse é o maior problema. Vitor Marinho, meu primo, um abraço. Colega também. Binho, como o esporte irá crescer na nossa cidade se não temos uma secretaria de esporte? Se eu voltar aqui, a primeira foi que ele falou da Grécia. Foi Gilmar. Gilmar Cigano. Gilmar Cigano. Gilmar, perfeito, perfeito. Na semana passada, a gente falou aqui da origem das Olimpíadas e que se você pegar toda a literatura educacional, a base educacional que veio lá da Grécia Antiga, os escritos de Platão, por exemplo, de Sócrates, a Maieutica Socrática, eles vão falar da questão da educação do homem greco. Era a formação do homem para a guerra. Portanto, precisaria formar também a questão do físico. Então, a educação sempre esteve aliada à questão. Para um guerreiro, ele precisa estar bem fisicamente e emocionalmente. Então, a educação realmente sempre esteve atrelada à questão do esporte ou o esporte esteve atrelado à questão educativa, sem sombra de dúvida. O Messi traz essa questão do futebol e junto com o questionamento de Vitor Hugo, que ele diz assim, como vai incentivar o futebol de Pirá se... Não tem secretaria de... Ah, não tem a secretaria. Exatamente. Semana passada também nós falamos sobre isso. O município precisa criar criar uma secretaria secretaria de esporte. Porque criando uma secretaria você vai estar dando as condições para estar. Agora, não é criar secretaria de fantoche, onde não se tem um centavo para administrar, não se tem uma equipe de trabalho e aí eu vou chamar atenção aqui para um detalhe. Gente, de uma vez por todas, Ipirá é uma cidade rural. Quando eu digo isso, eu estou dizendo que a maior parte da população de Ipirá reside na zona rural. Para a gente não estar falando aqui de esporte voltado, pensando apenas na sede. Portanto, uma secretaria de esporte dentro da cidade de Ipirá tem trabalho demais para fazer. Porque até você estruturar toda essa política pública que eu estou falando aqui de incentivo aos esportes, às modalidades, em todos os povoados é muito trabalho, exige recursos, exige condições mínimas de trabalho, exige uma equipe bem preparada. Aí a gente vai estar falando que na nossa cidade existe uma política pública, existe a coisa acontecendo, o incentivo do esporte de todas as modalidades possíveis que a gente puder e além disso atingindo crianças, jovens, adolescentes, feminino e masculino. Mas isso precisa de uma vontade, de um querer político para fazer a coisa acontecer. Pois é, estamos aí com o Elber Santos, o Binho de Vavazinho e peço já aos nossos internautas que compartilhem a live. Estamos aqui no programa Bate-Papo na Siri, mandar uma boa noite a Franlice Macedo que está fazendo também presente, o Messi Costa, a Kizzi e o Vinícius ainda diz assim, Binho, 2020 é o ano que o Fundeb expira. Qual a sua percepção sobre o assunto? É bem lembrado essa questão que é seríssima. O Fundeb, para quem não é do campo da educação, só fazer um preâmbulo aqui, outra palavra bonita, preâmbulo. O Fundeb, na verdade, ele é já o resultado de uma política que foi criada no governo Fernando Henrique Cardoso, uma política do Ministério da Educação chamada Fundeb, que era um financiamento para a Educação e o Ensino Fundamental. O que é que acontecia na época? Genial, genial a ideia, que são recursos destinados específicos para a educação, e isso envolve a participação do governo central, governo federal, ou seja, da União, dos governos estaduais e dos municípios. Existem percentuais, ótimo. só que havia algumas distorções. Todo programa vai ter uma coisa que você vai ajustar. Uma delas era a merenda para o Ensino Fundamental, por exemplo, uma escola que tinha Ensino Fundamental e Médio. Os alunos do Ensino Médio não poderiam comer a merenda do Fundamental, porque os recursos eram destinados para o Fundamental. Então, uma dessas distorções foi corrigida aí já no governo Lula quando criou o Fundeb, o Fundo de Financiamento para Educação Básica, que envolve todo o Ensino Fundamental e o Ensino Médio. Essa é a educação básica. Portanto, é uma das coisas mais importantes que nós temos para, por exemplo, garantir o mínimo que é o piso salarial dos professores neste país. A gente tem uma ideia, antes do Fundeb, esse atual, a distorção salarial dos professores era um negócio ridículo. Professores ganhavam até 50% menos do salário mínimo. Era um estado de calamidade. O Fundeb vem e corrige isso. Você pode dizer, tem municípios que ainda não paga o piso, mas estão respondendo judicialmente, porque é lei. Então, o Fundeb veio e corrigiu isso. Então, o governo federal entra com aporte para garantir que todos os municípios paguem o mínimo, eu estou falando do mínimo, que é o piso salarial. O que acontece é que há um prazo e esse prazo termina agora em dezembro, do Fundeb. O Congresso Nacional, que é composto pela Câmara de Deputados Federais e o Senado, vai votar para a manutenção ou extinção do Fundeb. Então, toda a sociedade deve se organizar e clamar, entrar na campanha fortíssima para que isso não seja afindado. a gente tem sinais do atual ministro da educação que parece que está de férias nesse período de pandemia e já sinaliza intenções de terminar com o Fundeb. Isso seria um crime para a nossa educação e nós não podemos deixar isso acontecer. Nós que eu falo, todos nós, cidadãos, vamos pressionar os nossos deputados federais que a gente votou, os nossos governadores, os nossos senadores, pressionar através das redes sociais e tudo mais para que isso não aconteça porque será um grande desastre para a nossa educação. E, portanto, sendo um desastre para a educação, a gente vai levar esse país mais para o fundo do pulso. Johnny Costa. Como eu sempre digo, além da queda, o Coices é reconciliar no Fundeb. Além da queda, o Coices vai ter para o país que é isso. Agora, Bil, algo que você tocou é interessante com relação ao esporte e à zona rural. Eu vejo que tem muita gente boa na zona rural, tem muita gente boa, a gente não pode desvincular isso, tem muita gente boa, muitas desportistas da zona rural, muito garoto que joga muito bem na zona rural, que é necessário também que se olhe com horário me parecia diferenciado mesmo, porque até aqui é fácil, tudo mais perto, mais na zona rural, tem um processo de deslocamento, tem isso, tem aquilo, então, e é um celeiro também de grandes desportistas, não é? Johnny, por incrível que pareça, veja só o que eu vou lhe dizer aqui agora, do ponto de vista de uma estrutura para se criar escola em tempo integral, na zona rural, é mais fácil, e vou explicar por quê, você pode o quê? Tem uma redução das modalidades de esporte, é porque, por exemplo, na sede, você pode fazer uma parceria com a Fundal, que tem uma piscina, você pode revitalizar a piscina da ABB e ter a modalidade de natação, uma coisa que já é mais difícil pelo custo de manutenção na zona rural, pode ser que a gente consiga, não sei, enfim, mas por que é mais fácil? Porque o deslocamento, a questão espacial na zona rural é muito mais próxima a escola o centro esportivo e aí vem a ideia de se criar um modelo padrão de centro esportivo onde você tem ali campo, geralmente quase todo a zona rural já tem um campo, aproveita esse campo, né, você tem uma quadra e dentro da quadra você pode desenvolver inúmeros, inúmeras modalidades esportivas, então, essa política que eu estou batendo nessa tecla precisa ter um planejamento, precisa ter alguém que pense, raciocine, organize a coisa direito e leve, por exemplo, esse kit, né, um modelo de centro esportivo para cada região do nosso município, aí, a gente vai estar incentivando, porque, Jones e Jorge, todo mundo basta ser motivado para tal, quem gosta de uma música X, é porque está sendo estimulado também, a mesma coisa de esporte, se o município não cria as condições para que as pessoas se motivem a jogar um baleado, um futebol, um vôlei, lógico que não vai ter ninguém lá que vai fazer, agora, se cria as condições, é uma coisa automática, as pessoas vão lá se divertir, que é uma forma de lazer também, o esporte, é tanto que a maioria das secretarias diz assim, secretaria de esporte e lazer, e que é realmente ao participar de uma atividade não esquecendo do público, a gente está falando aqui do público feminino, do público masculino, crianças, jovens, adultos e de terceira idade, ou os coroa também, que está no meio termo aí, mas a gente não pode esquecer também de que dentro dessa política esteja uma política de inclusão, as pessoas que têm determinados deficientes, deficiência, sejam cegas, surdas, cadeirantes, precisam estar inclusas no processo dessa grande política de esporte dentro do município, aí a gente vai estar incentivando o município como um todo. Estamos aí com o Helber Santos, o Helber de Vavazinho, e desde já agradecemos mais uma vez aos nossos internautas, também falamos aqui para vocês que estamos transmitindo ao vivo na Rádio Web Piracite, você também já pode ir no seu Google Play e baixar o aplicativo do site de Piracite e curtir sempre as informações, curtir a rádio e curtir as lives também, não é, Johnny Cô? Aliás, essas lives, inclusive, se alguém prestar atenção, olha, nós falamos sobre cultura, música, entretenimento, prestação de serviço e mais, a gente dá um, sabe, a gente consegue deslumbrar que há uma possibilidade de a gente ter um futuro melhor para essa cidade, para todo mundo, isso é o mais importante, são lives, gente, que deixam a gente mais esperançoso, deixam a gente mais próximo da nossa cidade, nossas raízes, isso é muito bom para nós impiraenses tão sofridos, viu, Binho? Olha, Binho, aqui eu vou agora aqui para o pessoal daqui da live, tá, nossa live parece que voa, quando o Binho vem aqui parece que voa, não é? Não passa não, voa, tá? Cristina Virarino, mais uma vez, um abraço, boa noite, Alexandre Gusmão, boa noite, Alexandre, olha o mestre aqui novamente, lembrando que Maria, seu Binho, é da zona rural, e Pirazinho, e joga no Santos, Futebol Clube, time de Pelé, Neymar e outros, olha aí, tá vendo? Franlice, agora, olha, Franlice Macedo e Binho, olha só a viagem, tô aqui, relembrando, em história da educação, grandes projetos de integrar a nossa educação com a comunidade em geral, programas em rádios, redes sociais, muitas entrevistas, realizamos lindos e valiosos trabalhos, apresentamos, olha que beleza, isso é muito bom, né? E aí, ela bota aqui, em confidência mineira, como não lembrar, você é arretado, tá doido, seu Binho? Renan Dantas, um abraço, Renan, Alexandre Gusmão, uma das grandes virtudes do nosso amigo Binho, é o passeio pelos variados temas que não são tão importantes, Binho, Vinícius, conserva, tá aqui, esporte pode ser um grande, uma grande ferramenta de segurança, pública, e poderia contribuir para diminuir o êxodo que ainda existe na cidade de Pirá, não é, Binho? E outra coisa, também é uma outra, uma ferramenta, Binho, pra gente, sabe, na verdade, se precaver dessa tal da depressão, sabe, tudo isso, então faz parte, é algo salutar, que precisa ser realmente levado a sério, o problema é que a gente não leva isso a sério, sabe, a gente fala, às vezes o pessoal acha que construir um campinho resolve, que construir uma quadra resolve, se precisa de estrutura, de um planejamento, o problema é esse, não é, que a gente não planeja as coisas, acha que tudo pode ser aleatoriamente, sem planejar, sem saber o que quer, sem meta, sem objetivo, e se perde no meio disso tudo, e quem que leva a pior é que mais precisa, a população mais jovem, que precisa, Binho, desse planejamento, não é, Binho? A Franlice aí traz uma coisa muito interessante, na verdade, é o seguinte, eu lecionei em Pirá, fui professor aí, por dois momentos, um em 1999, no Colégio Maria Evangelina, com ensino médio, experiência maravilhosa, e depois eu voltei, já como pedagogo, mestre em educação, professor, formador de professores, e trabalhei com várias professores, vários colegas de profissão, aí de Pirá, e uma delas foi Franlice, e uma das atividades que a gente fez, foi resgatar a memória educativa da cidade, onde elas fizeram um trabalho genial, de entrevistas com as pessoas, foi assim, Dona Teresinha, eu recordo, a equipe que fez entrevista com Dona Teresinha, disse que ela ficou super emocionada, emocionada, porque fala dela, abre aça aí, ninguém nunca tinha valorizado o trabalho educativo que ela desenvolveu dentro da cidade, e isso foi o nosso trabalho com as professoras da cidade, que se viram nessa atividade, e assim como foi no processo da educação, é preciso resgatar também a proposta dentro do nosso esporte, a gente está falando, por exemplo, do futebol feminino, o mestre traz aí a questão da Maria, que é uma grande jogadora, uma grande atleta, que hoje está no Santos, imagine, o Santos é o time de maior referência do futebol nacional feminino, e Maria, que saiu ali do Ipirazinho, é fruto, vamos dizer, fruto de incentivo do projeto Dançar a Vida, ligado à Igreja Católica, e isso é muito interessante a gente frisar, e me vem a memória que lá atrás, há muitos anos atrás, quando não tinha estruturado os times femininos, que a gente já deu um avanço nesse sentido, eu lembro que minha amiga, que já faleceu, Sinhar, não sei se vocês recordam aí, Sinhar, ela tinha que fazer esforço, e ela jogava junto dos meninos mesmo, veja a força de vontade que ela tinha, para participar do futebol, como não tinha o futebol feminino, ela ia mesmo com a cara e a cora, e enfrentava mesmo, e participar do futebol feminino, e jogava muito bem, isso é interessante, aí eu vou pedir a Jorge aí, para colocar um slide, para eu tentar responder esse questionamento de Vinícius, sobre essa questão do êxodo da nossa cidade e tudo mais, pode passar, é o outro ainda, aí, pronto, então vejam só, nós já falamos aqui da questão da educação, enquanto processo educativo, a educação e o esporte, como bandeiras, vamos chamar assim, de inclusão social, mas a gente pode pensar também no esporte, como essa questão de economia, de todas as modalidades, geração de economia, para dentro do município, e portanto, Vinícius, se o esporte é capaz, a gente falou aqui, de criar receitas para o financiamento do esporte, enquanto a partir desse mesmo esporte, pode gerar o que a gente pode chamar de microeconomia, gerando microeconomia, você está incentivando as pessoas a reduzirem o êxodo, ou seja, a saída da sua cidade, para ir buscar uma melhor vida financeira, em outros lugares, lugares longíquos, hoje nós temos comunidades inteiras de Ipirá, em Salvador, em Feira de Santana, em São Paulo, no Mato Grosso, em Goiás, para onde migrou, por exemplo, grande parte dos urbureneiros, meus parentes, como é que isso pode acontecer, Binho? Por exemplo, nós temos hoje em Ipirá, o pessoal do pedal, o pessoal do pedal, os ciclistas, eu acho legal esse termo que eles falam, é a galera do pedal, esse pessoal do pedal, tem hoje em torno de dois ou três grandes grupos, que vai reunir aí em torno de, no mínimo, 200 pessoas, o que é que se pode fazer, e aí o poder público pode chamar esse pessoal, para conversar, o que é que se pode fazer, para o incentivo desse esporte, que vem crescendo, só que não é um esporte tão barato, porque as bikes, hoje, tem um material caríssimo, são muito caros, de grande porte, o que é que se pode fazer, para gerar, incentivar o esporte, ao mesmo tempo gerando a economia, as peças que se compram, ou é pela internet, ou tem que ir em uma cidade, como fez Santana, ou Salvador, tem, é, um ou outra pessoa, que vende alguma coisa ali, mas a coisa é muito pequena, é preciso motivar, esse cidadão, que está, já está motivado, em comercializar isso, para que isso cresça, essa loja cresça, gerando emprego, renda, portanto, como é tributado, vai gerar também, renda para o município, e que, isso gera economia, mas não só isso, não é, é, o que é que se pode fazer, de construção, de trilhas ecológicas, dentro do município, para desbravar, toda a nossa região, que é enorme, e portanto, uma política pública, também, também, de esporte, mas também, de meio ambiente, que nós vamos falar isso, na semana que vem, inclusive, de incentivo ao reflorestamento, da nossa mata natural, e isso está casado, eles adoram, ciclistas, criar, quando você cria uma trilha, por exemplo, você vai criando, é, postos nessa trilha, que vai motivando, é a mulher ali, que no meio da trilha, ela resolveu montar uma barraquinha, né, que ela sabe, que todo final de semana, vai passar ali, dois, três, quatro, cinco, dez, vinte grupos, de, de, do pedal, que vai parar ali, tomar um suco, comer uma fruta, tirada ali da hora, por exemplo, da mata da Caboronga, e tudo mais, olha como você vai motivando, pequenas ou micro economias, mas tem mais, essa questão da, como eu falei aqui, da, da, da capoeira, eu falei, e vou falar, por exemplo, do time de futebol, o que é que acontece, o grande empresariado de Ipirá, é, tem incentivado, o, 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 o município, é, os, os times de futebol, investindo 50, 60, 70 mil reais, nos times, durante o campeonato, só que esse dinheiro, tá indo todo embora, isso aí, não tem economia, nenhuma, na cidade, porque os times, estão investindo todos, em jogadores de fora, tem times aí, que eu já fui no estádio, uma vez, não tinha, um jogador da cidade, em dois times, aliás, tinha, todos no banco, né, esse é um investimento, que eu não consegui entender ainda, na minha cabeça, eu não sei se eu, eu não consegui compreender ainda, agora, eu posso lhe dizer, eu posso lhe apresentar, uma ideia, de como esse dinheiro, pode ser revertido, para o município, a cidade, precisa, se organizar, e aí o poder público, tem um poder muito interessante, nisso, junto com a Liga Desportiva, que é independente, de se estruturar, um planejamento, para três, quatro, cinco, dez anos, que seja, de ir pirar, disputar o acesso, e colocar um time da cidade, no campeonato baiano, aí, você vai estar gerando, uma economia fortíssima, porque, vai ter que estruturar, o estádio, para as condições mínimas, para receber, os grandes times, como Bahia e Vitória, mas um Bahia e Vitória, jogando, dentro de, da cidade de Pirá, você, gera renda, para o município, empresas, vão querer investir mais, no time, porque vão aparecer na TV, e, portanto, vão vender mais, vendendo mais, você vai gerar emprego, gerando emprego, você diminui, o êxodo, da cidade, você vai ampliar, suas empresas, olha, que coisa maravilhosa, e Pirá, tem todas as condições, porque que ninguém, pensou nisso ainda, vamos colocar um time nosso, no campeonato baiano, olha o esporte, incentivando, a questão da economia, e Pirá, com um time, no campeonato baiano, você vai incentivar, aquele menino, que eu falei lá atrás, nos cinco primeiros minutos, da live de hoje, que ele, está na escola, no tempo integral, praticando, nesse caso, o esporte, o futebol, de campo, ele já está motivando, que ele quer jogar, no time, que vai disputar, o campeonato baiano, ou, ou não, e também, o fortalecimento, da nossa seleção, traçar como meta, ganhar o Inter Municipal, que é muito, é, valoroso, do ponto de vista pessoal, cada uma satisfação, portanto, falar em educação, e esporte, a gente está falando, do processo educativo, nós estamos falando, do processo, de geração de emprego, e renda, nós estamos falando, de qualidade de vida, e, que envolve, esse detalhe, que o Jones traz aí, nós estamos, num momento, é, muito, perigoso, né, onde tem aumentado, o número, de pessoas depressivas, suicídios, e tudo mais, e o esporte, ajuda demais, a gente, a enfrentar, essa grande situação, pois é, Johnny Costa, estamos aí, com o Elber Santos, o Binho de Vavazinho, e quando a live, é boa, o tempo, passa, a mil quilômetros, por hora, né Johnny Costa, são oito horas, dez minutos, mas antes de, mas antes de, oi, Jorge, eu vou escrever agora, na próxima live de Binho, eu vou trazer um caderno, aqui, e vou escrever, todos esses toques, que ele coloca aí, muito importante, sinceramente, gente, olha, é sério, os tópicos, olha, nós ficamos aqui, uma hora, praticamente, só falando, de esporte, e assuntos pertinentes, à cidade, sabe, ao nosso futuro, não só como desportistas, mas como, como cidadão, isso é muito importante, para todos nós, para todo ipiraense, não é, é pensar a cidade, dessa forma, Jorge, está de parabéns, Binho, sim Jorge, e Binho, e Binho, traz uma, nessa última, fala dele aí, ele traz um negócio interessante, que se realmente, o município, junto com a liga desportiva, e com as empresas privadas, investirem, no time, para poder disputar, o campeonato baiano, não só, vai incentivar, o time profissional, quanto também, aí, eu vou agora, lembrar, do nosso amigo, compadre, Jurandir, né, que fala da base, e sempre tem falado da base, porque o time profissional, ele requer também, que trabalhe a base, então, é uma coisa, puxando a outra, e, consequentemente, é, é aquele negócio, que você falou, Helder, e o Bahia, e o Vitória, em Ipirá, consequentemente, vai gerar, muita renda, e as grandes empresas, no comércio local de Ipirá também, com certeza, será aquecido, o Adilson Fernandes, ele diz assim, abraço o amigo Johnny, mora em São Paulo, porém, não sairia da amada Ipirá, caso tivesse estrutura educacional, incentivo à inovação, e as atividades econômicas, na área de logística, por exemplo, quanto ao esporte, poderia usar o modelo americano, da NBA, parceria com as escolas, para abastecer os clubes da cidade, alinhar desempenho, escolar, a atividade esportiva, grande citação aí, Adilson Fernandes, e, e o Helder, antes de você encerrar, que eu, eu acho que você vai terminar isso aí, tem uma foto que você quer mostrar também, do slide, né, e falar aqui com os nossos, internautas, que todas essas lives, que estamos fazendo, ela fica lá no arquivo, lá, só você entrar no Ipiracite, pode entrar no meu Facebook, que está lá também, todas as lives, é um arquivo, né, né, Johnny Costa, para todo mundo, se você quiser, assistir a live de Welder, de Vinho, de Vavazinho, a de duas semanas atrás, está lá, e peço também, a todos vocês, internautas, que vá lá, no nosso canal do YouTube, faça sua inscrição, um arquivo fino, e também, é outro arquivo, que nós temos lá, para todo mundo, Johnny Costa. Perfeito, pois é, mas agora é com o Binho, agora é Binho, tem uma foto para mostrar para a gente aí, antes que eu puxe, ele vai falar, agora que é importante também, verdade, vamos lá, vamos lá, essa fala aí, foi de, o que mora em São Paulo, Adilson Fernandes, um abraço para ele, meu amigo, viu, Adilson Fernandes, saudade, Adilson, forte abraço, viu, olha só, essa fala dele é muito forte, mas é muito forte mesmo, quando ele consegue externar, e dizer que se a cidade, tivesse condições, para que ele permanecesse na cidade, ele não teria ido buscar, essa sua vida, melhor qualidade de vida, fora, foi para São Paulo, o período que ele passou, para se adaptar em São Paulo, quando você vai por espontânea vontade, é ótimo, a gente é cidadão do mundo, se não der vontade assim, você tem vontade de morar nos Estados Unidos, em São Paulo, no Bravo, em Serra Preta, no, no, sei lá, em qualquer lugar, em Barreiras, tudo bem, isso é uma coisa, agora, quando você é forçado a ir para São Paulo, forçado a ir para outra localidade, o tempo que você leva, para se adaptar, com saudades, dos amigos, da família, do cheiro, da comida, de tudo, da cultura da sua cidade, muitas vezes, é um tempo doloroso, então, essa fala, aí, é muito forte, é muito forte, porque, ele está expressando que, a cidade precisa, agora, pensar, criar essas condições, para que, muitos edilços, não precisem sair da sua cidade, para ir buscar uma vida fora, eu estou dizendo, não precise, por necessidade, se a pessoa tem o ímpeto, de ganhar o mundo, não tem nada a ver, uma coisa com a outra, não é, então, esse é um aspecto, e eu gostaria de falar, só mais duas coisinhas, eu disse aqui, dessa relação com a economia, e vou lhe dizer mais, eu vou dizer mais, uma ideia, que eu acho super interessante, você tinha jogos, que envolvia, várias cidades, e hoje, Ipirá, o estado da Bahia, está dividido em regiões, Ipirá, fica localizado, na bacia do Jacuípe, ora, é possível, e é importante, que uma política pública, como essa, que nós estamos falando aqui, possa ser diversificada, para os que, acho que se não me engano, são 15 municípios, de forma coletiva, e a gente comece a pensar, na possibilidade, de criar, tipo, uma espécie de olimpíadas, que eu já acordei com, olimpíadas, né, olimpíadas, da, olimpíadas, da bacia do Jacuípe, ou seja, várias modalidades de esporte, vários esportes acontecendo no mesmo dia, um dia, em Mairi, outro dia, em Baixa Grande, outro final de semana, em Riachão do Jacuípe, Ipirá, pintadas, ou seja, você, é o esporte, produzir, incentivando, as crianças, jovens, adultos, todos, a participar do esporte, enquanto saúde pública, enquanto questão social, mas também, enquanto economia, imagine, hoje, o jogo vai ser na cidade de Ipirá, no ginásio de esporte, precisa revitalizar, vai ter lá, duas modalidades de, handebol, pós-futebol de salão, no estádio municipal, vai ter o time principal, feminino e masculino de futebol, são cinco jogos, dez, sei lá, seis jogos, durante o final de semana, aí você vai ter gente de 15 cidades, dentro de Ipirá, portanto, vão precisar de hospedagem, alimentação, muitos se empolgam, vai comprar, com certeza, nossos artefatos de ouro, o cara que vende ali, seu geladinho, que vende seu churrasquinho, que vende sua pipoca, todos vão ganhar, eu estou falando de Ipirá, que isso depois vai ser também, em Riachão, em Baixa Grande, em Mairi, e por aí vai, é a gente fomentando, uma política pública, de esporte, que incentive, a todos a participarem, mas também que ao mesmo tempo, vai produzindo economia, as empresas vão difundindo suas marcas, por 15 municípios, e a gente precisa fortalecer isso, e então, essa é uma das, é uma das ideias também, que eu fico aqui pensando, e que é possível, nisso aí, e a outra, para finalizar mesmo, é que, nós construímos um projeto, nós que eu falo, eu, Francis, e o Lys, o filho de, de, Orlando, de meu amigo Orlando, nós construímos um projeto, que é um projeto, de fazer um documentário, sobre o futebol de Ipirá, o projeto está todo arquitetado, todo escrito, mas a gente ainda está faltando, o incentivo, a gente precisa de apoio financeiro, porque existe custo, nós vamos fazer uma coisa aleatória, existe um custo, de edição, câmara de qualidade, enfim, então, a gente precisa eternizar a nossa história, a história do futebol de Ipirá, a história do esporte de Ipirá, a história da educação, a história da cidade, e um pontapé inicial, a gente queria, e quer, fazer esse documentário, e ele vai ter que se cair ainda um dia, com fé em Deus. Pois é, então, essa noite, estivemos aí com o Elber Santos, Johnny Costa, o Binho de Vabazinho, trazendo muito mais informação, hoje o tema foi educação e esporte, parte 2, viu, Johnny? Parte 2, parte 1 foi semana passada. Verdade. Cada live é um evento diferente, a gente aprende uma coisa nova, a gente se incentiva mais, as pessoas participam, inclusive, o pessoal dá ideias, nessas lives, isso é importante, eles são nossos colaboradores também, isso eu acho importante, essa interação com suas ideias, sabe, e o pessoal que vai trazendo, a gente vai agregando gente que a gente nunca mais tinha visto, isso é muito importante, né? Mas hoje também é um dia de saudade, né, Jorge? Isso, e essa saudade, essa saudade é que nós vamos encerrar, mas antes de colocar a foto da saudade, eu vou colocar também uma foto que vai, que vai relembrar muita gente aqui, os desportistas e piraenses, né? assim, é de ficar emocionado, na verdade, né? Então, são pessoas que contribuíram aqui para o nosso futebol iperaense, e nós não podíamos deixar de lembrar algumas figuras, né? Que eu vou pegar aqui para mostrar. São esses aí? É difícil falar, mas aqui tinham negozé, esse daqui eu não recordo quem é, não sei se é caco, aí vem Tune, Luciano, e esse rapaz, eu esqueci o nome dele, que é de Rui Barro, não, do Bravo. Do Bravo. É, Juca Bala, eu esqueci o nome desse também, Calde Lúcia, Nebo Né, e o outro que eu não recordo o nome, se alguém tiver aí que está observando a nossa live, eu peço para que escale o time, né, viu? É, esse depois de Juca aí é Tenente. Tenente. É. Tenente. Os dois da extremidade, o que está em pé, você falou que é do Bravo, não recordo o nome dele, e o que está agachado também, né, na extremidade, depois do Negão Neto, né, é, ele é de Feira de Santana, né, ele é de Feira de Santana, aí a nossa seleção, olha que timaço, que timaço, nós, desses aí, apenas, nosso amigo fiinho, que não está mais entre nós, né? Isso. É, que saudade, né? E, para completar a saudade da noite, né, aí eu não sei se eu vou ter mais voz, né? É, hoje, o dia de quinta-feira, é dia de saudade, né, no Instagram, eles chamam de TBT, que é uma sigla inglesa, e, bateu a saudade hoje, né, Arivaldo Santos, uma foto de 1993, os créditos aí, para Jorge Luiz, né, quem fez essa foto, lá na Câmara de Vereadores, e, engraçado, é o retorno, né, quando você, eu postei hoje essa foto aí, nas redes sociais, é, gente, emocionada, chorando, e, 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 eu tô dizendo, rapaz, eu gostava muito desse rapaz, era um negócio assim, é, fora do comum, e aí, a saudade é como diz o Erlando, né, a saudade boa, essa que bate, que a gente emociona, e fala de, de coisa importante, então, fica esse nosso registro aqui. Binho, é que seu pai deixou um legado, lá, em várias áreas da cidade, e o pessoal lembra, isso é que é importante, esse legado, o que que você deixa para a posteridade, o que que você deixa para as próximas gerações, e seu pai fez isso, não é essa preocupação que teve o movimento com esportes, não é, a gente sabe disso, e Ipirá agradece, esse agradecimento, a personalidade que ele tinha, não é, então, é uma satisfação enorme, por exemplo, conhecer você, conhecer Jorginho, Ipirá conhecem vocês, não é, o perfil de vocês, o caráter de vocês, a família de vocês, não é, e tudo isso é um legado deixado, o Vavazinho, em toda a cidade, não é, a gente, quando fala em Vavazinho, tá, a gente dá saudade, realmente, daqueles momentos, bem, um momento de ouro, de Ipirá, não é, não só da pessoa, mas também do profissional, que é o Vavazinho, que está ainda nos corações de todos nós aqui, e graças a Deus, hoje, a gente, trabalha juntos, é uma satisfação enorme, não é, sabe, aquela pessoa que viveu a história, não é, que fez a história, Ipirá, então, é um prazer, assim, enorme, trazer esse momento, essa foto, não é, que você disse, foi o Jorge Luiz, nesse momento aí, tão importante para a cidade, não é, eu acho que, pessoas, elas são insubstituíveis, sabe, não tem pessoas que são iguais, elas deixam um legado, e não é dinheiro, meu, não é, não é material, é muito mais do que isso, o legado, sabe, é a lembrança, é a saudade, eu lembro, outro dia, eu estava com um programa na rádio, de uma senhora ligou, lembrando dele, sabe, lembrando, olha, eu nem conheço a senhora, ela mora na zona rural, mas lembrou de, de seu pai, não é, só faltou chorar lá, sabendo que Jorginho, era, era filho do Vavazinho, não é, então, vai o nosso abraço, nossa homenagem também, diga. Ô Johnny, você falou uma coisa aí, que hoje eu me peguei pensando, depois dessa postagem, eu digo, é isso que vale na vida, é o legado que você tem deixado, né, não é questão de dinheiro, não é riqueza, mas o afeto, as pessoas, todos que falaram comigo hoje, rapaz, eu gostava demais, era brincalhão, linguarudo, Vavazinho, ela tinha uma língua grande da zorra, né, é, brincava com as pessoas, trabalhador pra caramba, não me dia esforços nenhum, pra ajudar qualquer ser humano, que precisasse dele, e isso é que deixa, esse é o legado, e no esporte, engraçado que outro dia, me mandaram uma foto, é, ele, bem novinho, até o que, sei lá, 16 anos, com a bandeira do Cravo Branco, do Independente, né, Vavazinho, com a bandeira, e, quando ele foi vice-prefeito, junto com o Roberto Sintra, alguém falou hoje aí, né, que foi um dos grandes incentivadores do esporte, e é verdade, né, é verdade, diga-se, foi o Irã, 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 trouxe isso, e Vavazinho foi o cara que fundou a sede do Vila Nova, não sei se você sabe disso, Jonas, ah, não, não sabia não, ele fundou a sede do Vila Nova, e aí eu já respondendo a alguém também que me questionou, perguntando se eu torcia pro Leônico, não, o Leônico era o nosso maior rival, chega a tremer quando ia jogar com o Leônico, que era um timaço da zorra, mas eu torço pro Vila Nova, sou Vila Nova, não posso negar isso na minha alma, por essa relação que tinha, e foi Vavazinho quem fundou a sede do Vila Nova, sem dúvida alguma, então uma relação que tinha com a questão do incentivo do esporte. Olha que beleza, que maravilha, deixou história, não é, esse coração, esse coração aí amarelo que está aí na foto, não é o coração de todos nós, com certeza, não é, Jorge? Jorge já perdeu a voz uma hora dessa. É difícil falar, eu tentei aqui me segurar, mas, mas, realmente, né, eu também agradeço aqui a Jorge Luiz, né, que, essa foto, essa foto é maravilhosa, eu, 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 eu fico sem palavras pra poder denominar, né, e, e, até, ó, Jorge, pra você enxugar suas lágrimas, Mestre disse, a Praça São José, deveria se chamar Praça Arival, Arival do Santos, né, seria uma homenagem justíssima. Pois é, pois é, então, eu agradeço, né, a Messi, a Kizzi, minha irmã aí também, que está participando, a Gilmar, a Canistina, a Vilarino, a Irã, enfim, a todos os, 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 que, queiram ou não queiram, além de trazer a informação, é, é, pra, pra todos nós, traz essa parte também de saudosismo, de saudade, e é com essa saudade que nós encerramos essa live de hoje, e lembrando que Vavazinho era, no coração dele, além de vermelho, ainda tinha o branco, pra representar o Vila Nova, que eu também sou Vila Nova, e também, Vavazinho fez parte também, pra não esquecer, do União da Rua da Quadra, e aproveitando o União da Rua da Quadra, mandar um grande abraço pra o Nego Nen, meu amigo particular, e Zé da Rua da Quadra, né, então, ó, Fran Lice, Fran Lice disse também, que Vila Nova também é o time do coração dela, agora, é verdade, é, pois é, então, é, essa noite nós encerramos aqui, com essa saudade, e com esse dever cumprido, de trazer mais informação, pra o, o povo de Ipirá, pra os internautas, pra o pessoal do Ipiracite, enfim, pra todos nós, e, desde já, eu convido vocês, pra amanhã tem Rafael Teixeira, e o Elber Santos, o Binho de Vavazinho, estará conosco, na próxima semana, com um novo tema, e se vocês tiverem alguma coisa, algum tema, que vocês queiram que, é, Binho aborde aí, também pode dar as suas, seus pitaques aí, né, Johnny Costa? Eu quero, eu quero, quero agradecer mais uma vez, aos internautas, ao Ipiracite, essa oportunidade, a gente tá fazendo esse bate-papo, né, lógico que, é, não, não, não dá pra gente responder, tudo, porque é muito dinâmico, o tempo acaba ficando curto, mas agradecer, a Kismi, irmã, né, a participação de todos vocês, e dizer, que na, na, na próxima semana, nós vamos trazer a temática, de educação ambiental, também super importante, então, você que tá nos acompanhando aqui, já, pode enviar a sua sugestão, do que é que gosta de ser abordado, alguma pergunta, alguma coisa, educação ambiental, com detalhe, viu, Jorge, mas Jones, vou trazer aí, participações especiais, na live da semana que vem, vocês vão ver. Eu tô com saudade de você cantar, eu tô com vontade de você tocar e cantar, viu, Binho, sinceramente, eu sou seu fã, Próxima semana, eu garanto, garanto, vou me preparar pra próxima semana. Então, pois é, o Mércio falou aqui, que é o Carivaldo Santos, pois é, tá aí, todo mundo novamente, né. Então, uma ótima noite, o Gil, só pra encerrar mesmo agora, o Gilmar disse, viu, Binho, que a lavanderia do Jaguarão, também foi inaugurada também, lá com o eterno Vavazinho. Sim, é verdade. Ele também era conhecido como Vavá Veneno, né. É, Vavazinho da farmácia, Vavá da Murana, Vavá Veneno. Acho que Vavá Veneno é porque é o carro da língua grande, uma língua grande. Mas valeu, pessoal, uma ótima noite pra todos vocês, e também curta lá o nosso canal do YouTube, muito boa noite, que Deus sempre abençoe todos vocês. Valeu. Boa noite. Boa noite. Boa noite.